A equipe da Full CS vai voltar pra lá, né? A gente vai vendo os líderes, chegando por ali, bola curva aqui do John, faz a primeira, faz a segunda, vai abrir, tá todo mundo cego! Uma máquina, o John, perfeito! Fale rápido! Fale rápido! Fale nessa caixa! O que eles estão fazendo? Eles estão amando você? Um inimigo ainda. Flau essencial! Diga olá ao YouTube, pessoal! Fale lá, J$. Tá aqui, tá aqui! Tá aqui o inimigo! Se ele passar, eu vou salvar. Se ele passar, eu vou salvar. Eu sou o Caçador! Não, 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 não! Não, 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 não! Eles foram so altos! Ele mora, ele mora no lado! Ele mora no lado! No lado! Ande dois! Vamos lá! Flação esquerda! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, direto. Right side? Back side dead? 2 bafins, 2 bafins I'm dead Dead 2 bafins No way, meu wall missed, o que é isso? Sage ainda está aqui em algum lugar, boys Não sei como você está em cima É, ela ainda... Isso é louco 2 ct, 1 alvo Eles estão novos, eles estão novos, eles precisam sair Eu estou morto, eu estou morto Oh meu Deus, eu estou morto Man, we are sitting there for... Kill her! Yo, I don't know how... Fire in this hole! Stay down! Spike planted Let's go, eu ho 3 What? I'm just sitting in the seat, cubby 1A, 1A 2A 1A 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 2A 1A 1A 2A 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 3A 2A 1A OOOOOOOHHH Oh my god Oh my god Oh my gosh But does she know That I'm about to do this Oh Hi So I can hear them all laughing I hear something mid I'm gonna join the other call Um Há mais pra lá. Oh, holde, holde! Oh, that's fucked up, eh? Oh, oh my god. Hey guys, what was that? What was that? I'm not trying to do... Não, não, não! I just threw nade I just threw nade From heaven into portal and killed him Oh my god